Vou passar cerol na mão, assim, assim, vou cortar você na mão, vou sim, vou sim, vou aparapela a viola, assim, assim, e vou trazer você pra mim, vou sim, vou sim, eu vou cortar você na mão, vou mostrar que eu sou tigrão, vou te dar muita pressão, então martela, martela, martelo, martelão, levante a mãozinha, na forma da mão, vou mostrar que eu sou tigrão.